Música Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar para vocês aqui ó, layout atualizado da base no Last Day Evoluindo ela para o level 5 aí, vou disponibilizar aí também pela primeira vez o print né A imagem aí da base completa para você fazer o download Vou ver ainda onde que eu vou adicionar aí para fazer o download Ou entra nos grupos aí e pega o print Vou mostrar, você tira o print da tela Né galera, mas vamos então para a evolução Primeiro, cara, toda vez que eu vou gravar É... tá de noite, toda vez que eu vou gravar a base aqui no canal, tá de noite Eu acho que eu vou tirar esses zumbis aqui, tá? Tá travando pra caramba esse monte de zumbi aqui Eu ainda ativo 60 FPS aí e já viu, né? É... vamos ver aí ó, tá vendo? Como que ela está? Tá escuro Tá pegando, né? Não dá para ver aí ó, olha aí galera Direito, tá? E tô utilizando aí também essa skin especial Que é a skin do Bob Constructor, tá? Para poder estar fazendo a reforma aí na base Galera, mestre construtor Obtenha concluindo o caminho do sobrevivente Concluindo não, comprando, né? Concluindo e comprando E você obtém mais recursos aí Por derrubar as construções na casa, tá bom? Então vamos lá, começar essa evolução Já deixa o likezão para fortalecer já de início de vídeo aí Tá galera, pois ajuda demais aí No desenvolvimento do canal, tá bom? Então vamos iniciar então por essa parte aqui ó E aí, conseguiram fazer bastante aí o baguizeira das tampinhas? Galera, ou não? Ficou faltando muito aí para você poder estar fechando a sua base Se eu passar para o level 5 Beleza E agora vai ficar faltando este baú aqui ó Repole isso daí Coloca o baú para cá Beleza, e agora vamos quebrar Já está amanhecendo já também, tá? Eu fiquei esperando um tempão aí amanhecer Para eu poder estar tirando os prints aí para vocês Aí foi e ficou escuro de novo Esse jogo, parece que ele fica o dia inteiro Eu ia falar, parece que ele fica o dia inteiro de noite Ai ai né, vamos lá Coloca isso daí Então a primeira, a nossa primeira sala aí Ela foi então né Olha lá, finalizada Deixa eu colocar Parece que ele fica perdendo o flagzinho aí Tá, então a primeira É... O primeiro cômodo aí Todo no level 5 Passar o 6 Fica perdendo de curso aí Vamos quebrar essa parte aqui já ó Então toda vez que você for construir aí na sua base Galera, vou quebrar tudo aí ó Interessante Você está utilizando essa esquina, tá? Caminho do sobrevivente Eu acho que é R$29,99 né O que vence aí de skin Aí tem o outro aí que ele é mais caro Tá Pega aquela outra skin lá Que ganha pontos do passe de temporada Né Tem essa skin também aqui Queria ter pegado ela, né Na época Agora Já não Agora vou ter que pagar de novo, né Se eu for Comprar o caminho do sobrevivente Beleza Então vamos adicionar esse extra Não perder, né É, garoto Então tá aí Mais uma salinha aí, tá? Agora vamos ver aqui ó Essa... Passar esse ponto pra cá Vamos ver se eu for pra cá também Lá Aí Peraí Passar pra cá Certo Agora vamos Quebrar Quebra tudo, véi Quebra tudo isso aí, mano Deixa de nada, não Leia Quebrou E agora vamos adicionar aí os... Tá Fiz os... Coloca os paus De volta Beleza E galera Se tá chegando no canal Através desse vídeo aqui Já se inscreva Marque as notificações também Pra você não perder nenhuma novidade A gente tá chegando a quase 31 mil inscritos Se cada uma das pessoas Que assistir esse vídeo aí Ele se inscrever no canal É bastante Se não, já pensou esse vídeo Ele pegar mil visualizações E as mil pessoas Se inscreverem Cara, isso ia ter um recorde, hein Beleza? Então se inscreve aí, né Galera Vai que você gosta aí do... Do... Dos outros vídeos do canal Dá uma olhadinha aí Nos outros vídeos, né Olhadinha nos outros vídeos aí Se você gostar Olha lá Vale a pena Tá se inscrevendo nesse canal Desse doido aqui Né Tá postando o jogo Aí eu tô Tô jogando o game Por que eu não vou me inscrever, né Fazer isso aí Tem gente que nem joga, galera O game Mas gosta de ver as lives Jogando Né E tudo mais Se fosse uma novelinha, hein Né, galera É 9 horas da noite Tem sempre live aí, tá Beleza? Só não tem live na terça-feira O restante dos outros dias Tudo aí Então tá aí De bobeira Ô Tá de boa também Fazendo alguma outra coisa Deixa a livezera aí, né Pra toda a família aí Se divertir Assistindo, né Galera Manda um salve E é sucesso Tá Pronto Então temos mais uma salinha Mais um cômodo Tá Vamos adicionar essas coisas aqui No Boa Caramba Não vai amanhecer mesmo E pá Não, acho que tá amanhecendo Passar o dia inteiro O vídeo no escuro Beleza Mas também tu vai gravar no escuro Galera Esse é o segundo vídeo Já que eu tô gravando Entendeu? Eu gravei um vídeo De 13 minutos Já tinha finalizado o vídeo Porém Eu não tinha tirado o print Eu ia fazer sem o print Tá Aí eu mandei o print Pra casquinha Mas só que aí Eu fiquei gravando Depois que eu finalizei a gravação A pô Mostra esse print aí E tal Porque tinha ficado tudo torto Aí eu fui e fiz outro E ficou mais legalzinho Vou mostrar pra vocês Vai ficar faltando Não, não Deixa isso Acho que ia ficar faltando Um pouco Tem dois Dois pisos só Então tem 11 Lá Fui Agora adiciono aqui Aí eu deixei bem Da hora editado Aí galera Mesmo que eu ainda vou mostrar Pra vocês aqui A base toda Tá Ficou faltando Qual parte Ficou faltando Nessa parte aqui Aí vamos adicionar Olha aí Mais um cômodo fechado Tá Aí galera Eita Que base Que base Aqui agora Certo Certo Grande salve também Para o Fábio Santos Membro Parceiro Do canal Grande Fábio Tornou membro Aí Né galera Tamo junto Quer dizer Tinha mais dois Darks Parceiro Aí do canal Mas na hora que Eu tô mandando Um salve Todos os vídeos Mas aí Eu fui Arrumar As espinhas Já não são mais Galera Largaram a parcelinha Oh my god Né Lembrar esse aqui Esse aqui Também Agora sim Ficou faltando Só dois espinhas Tá Eu sabia que ia ficar Ficou faltando É o mosquê Eu poderia ter deixado Esse de level 4 Aqui Já que ia ficar Ficou faltando Eu só evoluía O de level 4 O de level 5 E gastar menos Recurso Até porque Economizei aqui Já também Né galera Não tá escrito Tá Então Fechamos Completamente A base Na arte Do level 5 Galera Olha isso Vamos fazer um tour Agora pela base Galera Começar aqui Pela parte De Tá Agora tá amanhecendo Agora ficou bonito Tá Agora ficou Na melhor parte Da Cara Vou deixar essa base Bem bonita mesmo A única coisa Que eu vou fazer Alteração aqui É Vou colocar Que eu ganhei janelas Agora né Eu coloquei parede Eu vou colocar uma A única coisa Eu vou ver Onde que eu vou colocar Janelas ainda Tá Porque Muralha assim Tá de boas Aqui ó Onde tá os zumbis Colocar janelas Aqui ó Vou quebrar Essa aqui Colocar janelas Tem onde mais Tem A parte de fora Aqui Deixa assim Aqui eu posso Colocar uma janela Aqui ó É que tá de boa Também né Então Realizamos Posso colocar As duas janelas Aqui ó Que a gente ganhou Também As janelas Elas são As saras Tá Então aqui é a parte Da recicladura Né Se você Eu não vou mostrar Os baús Tá bom Se quiserem aí Que eu grave um vídeo Mostrando a organização De paús Deixem nos comentários Dark Dark Grava aí Mano Mostrando Esses paús Aí Pra eu ver É que Cada um gosta De organizar De uma maneira Diferente Aqui vai Aqui vai a parte De forno De construção Tá vendo Pecânica Aqui a salinha Aqui Fechou Aqui Aqui é o quarto Né Cadê Olha aí Speed Tal Aqui ó Aqui é o banheirinho Tá Dá pra colocar Mais dois baús Aqui Espaço Aqui é Como se fosse O cofre Né A sala de baús Os melhores Armas Tudo mais Tá tudo level 5 Agora Eu deixei aqui Temporariamente Gostei Aqui Vai ficar aqui Agora posso Colocar a janela Aqui nessa parte Ou não Comer um cofre Não vou colocar a janela Não Posso colocar a janela Aqui ó É Colocar a janela Aqui pra Identificar aí A outra sala Né Finalizamos o tour Acho que eu mostrei Tudo que ficou Falta nessa parte Aqui tá Essa Essa Sei lá Que eu posso Estar chamando Isso aqui Beleza Ali é o jardim Né Aqui é como se fosse Ainda vou colocar Algumas decorações Tudo mais Né Ali é o jardim Beleza Agora eu vou mostrar A parte de cima Então no próximo evento Eu vou indo tranquilo Aqui é essa parte Essa parte de fora Ali foi uns Trinta Uns trinta Pisos aí Trinta e poucos Aí eu acho que eu consigo Fechar Tá Então mostrando aí A parte de Ó De cima Tá Mostrando lá todinha Como é que ela é Legal Para lembrar Ela ainda é toda segura Ainda com árvore Ainda nem precisa E ela tá toda travada No level 5 Com árvore prontos Ainda com esquema Das árvores Não tá tudo Essa parte Protegida Protegida Digamos Quem vai entrar Na parede Level 5 Agora mostrar aqui A organização De baú Beleza Pra mostrar Um pouquinho O print Eu só mostrei A base Mesmo Tá Se quiserem O print Aqui já tá Pra ver Certinho Onde estão Os baús Agora Que a base Está de um invasor Você vai Entrar na base Olha o que você Vai encontrar Galera Vai encontrar Olha Tá Essa base Doida Certo Agora deixa eu mostrar Pronto Agora faz o outro Save Aqui Base Já tá Toda fechada No level 5 Agora Só tá faltando Aquela evolução Ali Certo Vamos Deixa eu ver Se desceu Caveira Não Deixa eu sair Aqui Agora Vou mostrar O print Agora pra vocês Do layout Galera Antes da gente Continuar Desça aí No vídeo Próximo É o like O comentário No vídeo Vai ter opção Agora O youtube Ele tá na função Beta Vai estar escrito Hype Desse jeitinho Que tá no print Verifica pra vocês Se apareceu Tá vendo Tem o rank São 3 Hypes Gratuitos Que você pode Estar utilizando Por semana É uma função Beta É do próprio Youtube A casca Ela mandou O print Aqui pra mim Sua recap Semanal Os fãs Hypearam Este vídeo E fizeram a diferença Para o canal Darko E tutorial Games Tá Pessoas Galera Você ajuda Você ajuda O canal Também Você ganha Pontos Aí também Mais pra frente O youtube Ele vai estar Adicionando Isso dele A gente não sabe Se é uma nova Moeda Do youtube Que nem tem Na twitch Lá Que tem os Pits E tudo mais Pode ser Então já vai Aproveitando Que tá bem Frisado Lá 3 por semana Grátis A gente não sabe Se vai permanecer Como que vai Fortalecer O canal Como que vai Fazer diferença Aí No geral Porém Vai acumulando Esses pontos Mas quando vai É cobrado Que nem super chat Membro do canal Não sei como é Que vai ser Beleza Você já tem Uma quantidade De pontos Guardadas Pra quando Isso daí Virar Uma febre Porque provavelmente Vai virar uma febre E aqui é o layout Eu vou disponibilizar O download Aqui no vídeo Não sei se vai dar Pra vir certinho Vou tirar Pra minha câmera Mas eu vou disponibilizar O download Aí Tá Beleza Ou só entrar No Mostrar aqui O whatsapp Peraí Tá vendo Eu vou disponibilizar Aqui no canal Dark Tutorial Games Do whatsapp Só pesquisar Dark Tutorial Games Vou deixar Também Na guia Comunidade Aí do canal Né E vou É Fica bem mais fácil No facebook Também Vou deixar No facebook Todas as redes sociais No discord Também Eu vou deixar E eu vou deixar O link Na descrição Pra você fazer O download O link Eu vou ver Se eu deixo Do facebook De algum lugar Pra você fazer Eu acho que Do facebook É mais fácil Você clica Todo mundo tem facebook Vai lá E faz o download Da imagem Acho que É o mais fácil Mas vai estar Em todos Discord Beleza Vamos Colocar um zoom Aqui Deixa eu tirar A câmera Acho que eu tirei Já Tirei a câmera Já Dá um zoom Aí Essa Essa Daí É a imagem Do jeito Que eu consigo Tirar E mostrar Pra vocês Só fica Um pouquinho Agora que eu vi Ficou um pouquinho Torta Aqui Mas De boas Dá pra ver Aqui Certinho Só ficou um pouquinho Diferenciado Aqui Mas É É isso mesmo Tá vendo A quantidade Aqui É Um Dois Três Quatro Três Quatro Pisos É É por isso Que eu não ia Mostrar o print Ele fica Meio Que de Pular Aqui Nessas partes Vocês viram Fecha Aqui Tem uma porta Aqui Pra sair Aqui Temos outra Porta Ali Vocês viram Tudo certinho Como é que funciona Aqui é pra ver Agora vamos dar um zoom Aí galera Vou liberalizar aí Aí você faz Esse zoom aqui Agora dá pra ver certinho Tem a porta aqui É só voltar no vídeo Nas partes Que você ficou com dúvida Por exemplo Aqui eu não Eu não coloquei a porta Na finalista aqui Mas aqui é parede E uma porta aqui Parede É só voltar no vídeo Que você vai ver Certinho Tá bom Galera vou disponibilizar Tudo pra você Mais uma vez Obrigado A todo mundo que assistiu Até aqui E outra Agora galera Pra você Que assistiu Até aqui No final do vídeo A palavra Chave aí É Base Last Day Comenta aí Base Last Day Tá galera Só comentar assim A primeira pessoa Que comentar essa frase Base Last Day Eu vou Deixar o coração No comentário No seu comentário Vou responder Vou fixar aí O seu comentário A primeira pessoa Tá As demais pessoas Segundo Terceira Quarta Pessoa Eu vou Fazer isso Também Vou deixar o coração E responder você Beleza E brigadão Mesmo Pelo seu apoio Porém a primeira pessoa Eu vou fixar aí O comentário Vou deixar aí Pra todo mundo Ver galera Sucesso demais Se quiser mandar um salve É nóis Tamo junto Um grande abraço E Pui